Olá aos amigos que acessam o canal, aqui é o Adi, a gente está numa novidade também do eubank, a promoção raspou, achou, ganhou. Use o seu amarelinho e concorra a um ano de fatura paga de mil reais a fatura, mais várias faturas pagas de até mil reais, mais milhares de prêmios instantâneos, aonde é que raspa, né? Vamos ver. Crédito de mil reais por mês durante um ano. Bora participar. Cheguei com o caminhão de prêmios, se não vai ficar de fora, né? Ai, é trezentas vezes mais fácil que ganhar na Mega Sena. Raspou, achou, ganhou. E tem mais. Toda semana rola sorteios, são muitas chances de ganhar. Uso 50 reais no amarelinho, tá dentro. Olha só o que você tem que fazer. Colar no site da campanha e clicar para participar. Acessar o site. Segue o vizinho no Instagram. A cada 50 gastos no amarelinho você recebe uma raspadinha e um número da sorte no e-mail. Daí é só raspar no local indicado. Torcer demais. Aqui já tem alguns prêmios. É prêmios que não acaba mais. Um ano de fatura paga, mais várias faturas pagas de até mil reais que é por mês esse ano. E milhares de prêmios, né? Alexis, aspiradores de pó, cafeteiras e etc, etc, etc. Chance de ganhar, você tem um montão. Bora, Will, tô com sorte. Aí termina aqui com o bonequinho e algumas coisas que o Will faz. Para concorrer, você pode usar o amarelinho em compras com cartão de crédito físico. Compras com cartão de crédito virtual. Recarga de celular no meu app, que é no do Will. Cartão de crédito. Para concorrer, você pode usar o amarelinho em e as compras parcelar no Will. Você... Não, peraí. Vale o valor da parcela. Comprou R$ 150,00 dividido em 3 parcelas de R$ 50,00, você ganha uma cartela por parcela de R$ 50,00. Desde que esteja dentro do período da promoção. Estou dentro. Aqui finalizando, né? Esta é a promoção. Você tem que ir... Esse... Eu acho que tem que se inscrever. Deixa eu ver o que é que precisa fazer lá. Para ver se precisa fazer alguma coisa para você participar. Está abrindo. Pronto. Quando a gente clica lá, aí vem aqui para o site, ó. Que é o site do Will. Você nome completo, e-mail, quero participar. Aí você vem aqui para você raspar e ganhar. Aí você tem que botar o seu nome completo, o e-mail, e quero participar. Quanto mais você usa o seu cartão de crédito Will, mais raspadinhas você vai ganhar. Até a raspadinha evoluiu. Agora, a cada R$ 50,00 acumulados no seu cartão de crédito, você leva uma raspadinha para concorrer. Acumule R$ 50,00 na fatura, aquilo que eu já li, está vendo? Acumule R$ 100,00 de fatura no cartão, leva duas raspadinhas. Acumule R$ 200,00 de fatura no cartão, leva quatro raspadinhas de R$ 50,00. Aí quero participar, você tem que ir lá e se inscrever, está vendo? Aí aqui, ó, quando você raspar, ó, vai ser digital. Além dos prêmios instantâneos, toda semana, o sorteio de duas faturas pagas. Você ainda pode ser sorteado, que vai ganhar um ano de fatura paga pelo Will Bank. As raspadinhas, raspadinhas cheias de prêmios para você. E mais fatura paga do seu amarelinho. Faça o seu cadastro, siga o Will no Instagram e use o seu cartão de crédito para ganhar mais raspadinhas. Aqui você bota os dados. Ainda não é cliente do Will Bank, que é para pedir, né? A conta é o caso, então. Aí, atenção. Para compras parceladas, só vai valer o valor que está acumulado na fatura do mês. Não esqueça, para concorrer, precisa me seguir no Instagram e ficar atualizado com todas as minhas novidades. Siga agora. Tem mais alguma coisa? Mas o seguro, ansiedade, a raspadinha demora um pouquinho para liberar até cinco dias, depois de sua compra. Mas sempre chega no seu e-mail. Promoção raspadinha. Achou, ganhou. Quer saber mais aqui? Mais algumas coisinhas? Pronto, acho que só. E as coisas que tem no site do Will, tá? Só isso. E a raspadinha está aqui. É isso aí, gente. Tenho parceria com o PagSeguro. Quem quiser alguma máquina do PagSeguro, é só acessar os links que eu deixo no canal. E executar sua compra e ser feliz. Moderninha Smart 2. Com câmera na frente, câmera atrás. Flashlight. Sistema operacional Android 4G. Moderninha X também. Eu deixo o link do Mercado. PagSeguro.com.br. Com câmera na frente, câmera atrás. Flashlight. Sistema operacional Android 4G. Obrigado a todo mundo que se inscreve. Obrigado a todo mundo que se inscreve. Vamos em frente. Coisas vão acontecendo. Veja os comerciais para ajudar o canal. Embaixo do vídeo tem a palavra. Inscreva-se no canal. Se inscreve aí para ajudar o canal. Tchau, tchau. Um grande abraço a todos.